Oi meus amores, tudo bem com vocês? Se o seu problema é cravos e espinhas, assista esse vídeo até o final Gente, assim, eu sofri muito, eu sofri muito com cravos e espinhas Era uma coisa assim que me incomodava demais E eu tinha muito aqui embaixo Parecia assim, aqueles homens quando fazem a barba que ficam com alergia, gilete O meu rosto aqui ficava tudo empolado, na testa Olha, era uma coisa assim, horrorosa Eu ficava depressiva Tudo que as pessoas mandavam eu passar, eu passava Já passei pasta de dente, já passei a escova com a pasta de dente esfregando Que no outro dia fiquei com a pele ardendo, quase caiu a pele do meu rosto Olha gente, tudo Pesquisava na internet e nada, nada resolvia E isso era muito triste, eu ficava muito chateada Até que um dia eu resolvi ir na dematologista A dematologista passou pra mim passo a passo Eu fui seguindo ali e um dia eu vi o resultado da minha pele O que a doutora passou pra mim foi esse remédio aqui Epidulgel Ele é em gel E ele é tão forte, tão forte Que tá escrito aqui Atenção, risco para mulheres grávidas Pode causar problemas ao feto Então é muito sério, isso aqui é muito grave Então gente, vocês escrevam esse nome aqui Vou um dematologista de vocês Pedem pra ela passar pra vocês esse gel Que vai resolver demais Ela passou pra mim esse gel aqui, Epidul E passou pra mim aqui esse outro gel esfoliante Esse Teraskin Gel esfoliante O sabonete ela passou esse aqui, o Dactine Que é maravilhoso Esse sabonete Dactine Esses três produtinhos são os produtinhos milagrosos Para você acabar com o seu cravo e espinhas em apenas um dia No outro dia, quando vocês acordarem, vocês vão passar a mão Gente, vai estar 99% seco Vai estar praticamente zero Entendeu? Vale muito a pena Você pode falar assim Mãe, me dá esse dinheiro que eu preciso comprar isso Marca um dematologista Que porque vai valer muito a pena Gente, esse aqui, esse vídeo não está sendo patrocinado Eu tô falando apenas que é pra ajudar vocês Quem me deu essa opção foi a doutora Na verdade é a melhor opção da vida Entendeu? Que eu já estava prestes a tomar a Ruacutan E não precisei Graças ao Epido Gel Então Essa é a minha dica Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí no vídeo Beleza? Que eu vou vir com outra dica muito boa pra vocês também Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau